Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Bom, se você ainda não é inscrita no canal, por favor, minha amiga, se inscreva agora, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu não quero que você perca nenhum deles, pois eu trago dicas muito legais toda semana pra você fazer peças fáceis e vendáveis, com materiais de baixo custo, pra você ter um lucrinho e ganhar aquela graninha no final do mês. Combinado? E se você gostar das dicas, minha amiga, deixa um like pra mim, que isso é importantíssimo pra mim, que isso vai, eu vou entender que você está gostando da dica e o meu canal vai crescendo a cada dia. Combinado? Bom, a dica de hoje é esse chaveirinho aqui, muito gracinha, feito de fuxico, com tecido, retalhos de tecidos que você deve ter muitos aí no seu ateliê, que é, na verdade, é um esconde-chaves, olha. Que gracinha! Tá vendo? Muito fofo, muito fácil de fazer e o passo a passo é bem tranquilo. Só que, antes do passo a passo, você, minha amiga artesã, meu amigo artesão, que tem dificuldade de vender essa gracinha aqui, seus problemas acabaram, porque lá no final do vídeo eu vou te dar uma dica bem legal pra você vender o seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp. Combinado? Então, bora passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso chaveirinho esconde-chave. Vamos precisar de tecido, de uma argolinha, linha e agulha, de alguns enfeitinhos, botões, o que você tiver em casa, um mosquetão pequeno e uma fita de cetim, um cordão que você tiver. O molde eu vou disponibilizar lá no meu blog, vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, pega gratuitamente, corta e risca no tecido, como eu vou fazer agora. Tá vendo? Você vai riscar duas vezes. Ok? Muito bem. Agora, vamos recortar e vão ficar assim os dois círculos. Beleza? Muito bem. Até aí, fácil, né? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa linha e agulha e vamos alinhavar, tá? Na beiradinha do tecido, como eu vou fazer agora, olha. Tá vendo? Em toda a volta dele. Nós vamos fazer um fuchico. Pra quem já sabe, pode pular essa parte. Quem não sabe, é só fazer o que eu estou fazendo no vídeo, que é alinhavar a beiradinha do tecido toda a volta. E puxar a linha, tá vendo? E vai ficar assim. Aí, você vai arrematar, ok? Muito bem. Arrematou, tá vendo? Dá aquela ajeitadinha básica. E vamos fazer com o outro tecido. E vamos ter dois fuchicos, tá vendo? Do mesmo tamanho. Ok? Muito bem. Feito isso, nós vamos colocar, tá vendo, ó? Com os... Com os fuchiquinhos virados de costas, um pro outro. E vamos deixar duas aberturas. Uma em cima, bem estreitinha. E uma embaixo, mais ou menos, de uns dois dedinhos. E vamos colar nas laterais apenas, tá? Ó, vamos deixar um pontinho em cima aberto. E nas laterais, vamos colar e deixar uns dois dedinhos embaixo, na mesma direção, tá bom? Do... da abertura de cima. Por quê? É onde nós vamos passar o cordão. Então, eu usei cola quente. Pra fechar as laterais. Mas você pode usar cola de tecido, cola instantânea, o que você tiver, tá bom, minha amiga? Então, vamos deixar essas aberturas bem alinhadinhas, tá vendo? E vamos colar a lateral. Mede bem, pra não ficar torto, tá ok? E cola. Tá bom? Se você já está gostando da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Porque todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo. Então, se você não é inscrita, se inscreva. Bom, tá vendo? Uma aberturinha bem estreitinha em cima. E uma de uns dois dedinhos embaixo. Tá? As duas bem alinhadinhas, as aberturas. Tá vendo? Então, é assim que tem que ficar. Agora, vamos enfeitar com o que você tiver aí. Eu tinha essas florzinhas de fuchico. Tá? Eu colei. Você vai precisar de duas. Você pode colocar botões também, que fica muito gracinha. Ou lacinhos. É uma sugestão, tá minha amiga? Então, as aberturas, tá tudo certinho, né? O que vamos fazer agora, o próximo passo. Vamos pegar a argolinha de chaveiro, o nosso mosquetão e a nossa tirinha. Tá? Vamos passar na argolinha e dar um nó. Bem forte, tá? Na argolinha. Tá certo? Isso. Assim. Agora, vamos passar por dentro do fuchico. Que é naquelas aberturas que nós fizemos. Por isso que tem que ser alinhada, tá vendo? Porque ela vai passar por essas duas aberturas. Certo? Agora, vamos pegar o mosquetão e vamos envolver dessa maneira. Você passa o fio dentro do mosquetão. Depois, passa pelo fuchico, tá vendo? E fecha. Está pronto o nosso chaveirinho esconde-chave. Olha que gracinha, minha amiga. Agora, você pode colocar as suas chaves. E também, eu dou a sugestão de você colocar pendrive também. Que eu tenho vários pendrives, então eu coloco no chaveiro. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Olha que lindo que ficou. Está vendo? Com as minhas chaves. Muito gracinha. Espero que você faça vários e venda. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Viu que fácil de fazer, minha amiga? Muito fácil. Você pode fazer vários desses num dia só e vender e ganhar aquela graninha bem legal. Porque isso aqui são retalhos de tecidos que você deve ter muitos aí no seu ateliê. Bom, como eu havia dito lá no começo do vídeo, que eu ia dar uma dica bem legal pra você, artesão, artesã, que tem dificuldade de vender o seu artesanato, acabaram os seus problemas. Porque eu tenho a solução, que é o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp com a Kaira Souza. Ela é top no assunto, ela vai te ensinar passo a passo de como você trazer clientes pro seu WhatsApp, lista de transmissão, lista de grupo, enfim. Tudo que a gente nem imagina que tem, que existe, ela vai nos ensinar. Eu fiz esse curso, aprendi tudo muito fácil. Ela ensina muito bem e eu garanto pra você que vale a pena o investimento, minha amiga. É um investimento, é um benefício pro seu negócio, tá? Pensa diferente, muda sua mente. Você não vai ter custo. Você vai ter um benefício, que é um investimento pra você ter sucesso e melhorar as suas vendas, tá? É importantíssimo isso pra você não ficar sempre na mesmice. Nós temos que evoluir, temos que buscar conhecimentos, tá? Então, fica a dica aí pra você. Eu vou deixar na descrição, o link aqui na descrição desse vídeo, vai lá. Ele é super seguro, ele te dá 7 dias de garantia. Se você não gostar do curso, a Kaira te devolve o seu dinheiro dentro de 7 dias, tá bom? E outra coisa, ela vai disponibilizar pra você 12 bônus dentro desse curso, que é fantástico, minha amiga. Eu vou dizer algumas aqui de coisas que você vai aprender nesses bônus. Como fazer cobranças e evitar o fiado. Criar sua fanpage no Facebook. Configurar o seu perfil no Instagram para negócio. Criar a sua própria logomarca. Essa daqui, ó, foi eu quem fiz. Eu aprendi nesse bônus, é muito bacana. E eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer a sua. Criar um perfil no Pinterest. E o mais legal é como ficar no topo das buscas do Google. Isso é muito difícil e lá você vai aprender a fazer isso e ficar lá no topo das buscas do Google. Isso é muito bacana. Então, minha amiga, não perca mais tempo. A oportunidade está lançada e as coisas não caem do céu, tá? A gente tem que correr atrás. Então, eu estou te dando a oportunidade e estou abrindo as portas para você. Então, vai lá e se inscreva nesse curso, que é muito bacana. É online, 100% online. Você vai aprender no seu computador, no seu celular, dentro da sua casa. Isso é muito bacana e vale a pena, que é muito bom. Tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!